Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um vídeo no canal do OddBob Hoje a gente vai fazer aquele comboio monstruoso aqui no canal do YouTube É com muito prazer que eu trago pra vocês esse conteúdo bem diferenciado aqui no YouTube, tá? Então hoje a gente vai estar fazendo um comboio com dois caminhões tanque com combustível A gente está com três blindados Striker, os três camuflados, texturizados Um, dois, três, vamos trazer três blindados Striker, vamos trazer dois Guarani, dois tanques blindados Guarani E a gente vai estar levando um tanque ali na frente, o Osório Então a gente está com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis blindados e dois caminhões com combustível A gente vai estar levando lá pra nossa base do Exército Primeiramente eu queria agradecer muito ao Cabo Souza André Ele é daqui da minha cidade de Goiânia E ele é do batalhão aqui da Polícia do Exército aqui de Goiânia Queria mandar um abraço pra ele, muito obrigado Ele mandou umas fotos pra gente no Instagram E cara, eu só tenho a agradecer o feedback de todos vocês e saber que tem muita gente do bem aí que assiste meu canal E cara, dá muito valor no trampo que eu faço aqui Que eu faço aí com muito carinho, com muito respeito Então, muito obrigado Mandar um abraço pra todo mundo aí da Polícia do Exército aqui de Goiânia Pessoal muito brabo mesmo E é isso cara, muito obrigado pelo feedback Vamos começar mais um vídeo Deixa nos comentários o que vocês querem ver Se vocês querem ver um comboio militar diferente O que vocês queriam ver a gente transportando num comboio militar, beleza? Ele falou pra mim que às vezes eles fazem esse tipo de comboio Com os veículos blindados em cima dos caminhões Pra quem não viu, o outro vídeo tá passando o card pra vocês agora em cima Esse foi um outro comboio que eu fiz Porém, os tanques estavam na rua Os soldados estavam levando os tanques no trajeto até a base militar Então hoje eu vou transportar todos em cima do caminhão Então, mano, deu muito trabalho pra trazer esse vídeo Espero que vocês gostem Compartilha o máximo de pessoas que vocês puderem, fechou? Passa no Instagram, oldboboficial TikTok, oldbob underline Tudo coisa militar Nada de brincadeira Respeitando sempre o trabalho da polícia militar, beleza? Então vamos lá Vou só conversar com o pessoal aqui no carregado Tô esperando mais dois colegas meus que vão na barca comigo Tá só conferindo os veículos lá Eu já volto com vocês aí, meus queridos É o tempo de se inscrever Deixar o like Comentar E dar aquela moral E lembrando Quem quiser ser membro no canal Ajuda bastante aqui no feedback Pra gente comprar mods novos Quem quiser também fazer uma doação de pix Ajudar o nosso canal É muito bem-vindo A ajuda de todos vocês Tá tudo na descrição Fechou? Eu já volto Bora, vambora Vamos que vamos O batedor tá indo ali na frente o primeiro Eu vou seguir devagarzinho aqui os tanques Os blindados O pessoal tá vindo lá atrás Muito top, irmão Que chique isso aqui Cara, muito feliz De poder trazer esse conteúdo pra vocês Que chique isso aqui 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 Dá um tempo aqui Esperar o pessoal passar Que aí a gente fecha a avenida lá na frente O batedor tá indo na frente Que chique isso aqui Que chique isso aqui Que chique isso aqui Vamos lá Vamos na tranquilidade Seguindo esse comboio aqui Seguindo esse comboio aqui Chique que chique Chique demais Chique demais Vou dar um acelerado Vou dar um acelerado aqui Vou dar um acelerado aqui Vamos aguardar aqui Vamos aguardar que os tanques passarem Vamos aguardar um acelerado Bora, o último blindado tá vindo Vamos aguardar um acelerado O comboio tá bonito Tá bonito, tá bonito Salvando Salvando, vambora Vambora Chegando já, hein Comboio lindo A gente vai virar à direita Ali na base militar Deu muito boa, mano Deu muito boa o nosso comboio, rapaziada Lindo demais Lindo Deu tudo certo Até o final O pessoal vai entrar aqui À direita Agora Vai, por que que agora Não serão permitidas mudanças, mano Esse Rockstar é bravo Parar de gravar aqui, cara Tá aí O pessoal tá chegando na base militar Primeiro tanque tá entrando ali O Osório Agora dois Guarani E os Strikers Três Strikers Infelizmente os caminhões tanque com combustível Tiveram um problema lá na linha do trem Um dos caminhões Parece que furou o pneu lá E o pessoal tá fazendo a escolta Tá aguardando trocar lá E vai descer pra cá Chique demais, mano Muito lindo esse aqui, galera Tô muito feliz De poder trazer esse conteúdo pra vocês Sabadão Polícia do Exército Brasileiro A gente trouxe um comboio Com vários blindados Mandar um abraço Pra todo mundo aqui do Exército Aqui de Goiânia Da minha cidade Vocês são maravilhosos Muito obrigado pelo carinho do pessoal aí Tem um que tá vindo aí já É isso, rapaziada Desejo a todos vocês aí Um ótimo final de semana Bom sábado pra todo mundo Quem puder deixar o like Comentar Episódio exclusivo E inédito Aqui no canal do Oddbob Pra vocês, tá É com muito carinho Que eu trago esse conteúdo Então Só tem a agradecer Ao feedback De todos vocês Comenta Compartilha Comenta o que vocês querem ver Aqui no canal Tamo junto Muito obrigado Valeu Fui